Salve, salve galera do Baixa Aqui Jogos, tá começando mais um Checkpoint, o programa diário de notícias aqui do BJ. E ó cara, se você não tá inscrito, cara, não vacila, não perde tempo e faz a inscrição aqui pra não perder nenhuma novidade do mundo dos games. E eu começo essa edição falando sobre o Assassin's Creed Unity, que é o novo jogo da série aí, que vai ser lançado ainda em 2014 pras plataformas PC, Xbox One e Playstation 4. Olha só, saiu um vídeo, quer dizer, vazou um vídeo do game, né? Os caras postaram no YouTube e tal, mas a Ubisoft foi bem rápida e já tirou o vídeo do ar. Mas tem gente mais rápida que a Ubisoft ainda, cara, tem gente mais rápida, você quer saber porquê? Um cara foi lá, um malandrão, e tirou um print do vídeo, cara, e nesse print a gente vê aí o possível protagonista do Assassin's Creed Unity, que tá de costas ali, dá pra ver um pouco do ambiente também, que os gráficos estão sensacionais, né? Mesmo que a imagem seja em qualidade baixa, dá pra ter uma noção. E ó, olha só que bacana. Além de você ver o cara de costas ali, meio darkzão, né? Com todo aquele estilo dos assassinos, né? O cara manteve o estilo. A gente também vê uma faca, cara, uma faca nas costas dele, que possivelmente é a mesma faca utilizada pelo Altair no primeiro jogo da série. Então pode ser que tenha uma relação aí misteriosa, a gente não sabe o que ainda, mas vamos esperar pra conferir. É claro, a Ubisoft não quis comentar sobre a imagem, falou que não comentou sobre rumores ou sobre coisas não oficiais, Então vamos esperar mais um pouco, provavelmente na E3 eles vão bombardear a gente com informações. Que o Phil Spencer é o novo chefe máximo aí da divisão do Xbox, você já tá ligado, né? Falei no Checkpoint, você tá sabendo, tá manjando. Mas ó, cara, junto com essa promoção, veio também um preço, cara, e um preço muito salgado pra muita gente que trabalhava na Microsoft. Pois é. Anunciaram aí que muita gente foi mandada embora, cara. Os caras tão no Twitter aí, regeando mesmo, falando, ó, fui mandada embora hoje. O outro cara também falou. Muita gente foi mandada embora mesmo, né? E a Microsoft não comentou sobre o assunto, cara. Só comentaram que eles tão constantemente aí realiando suas ideias, tão sempre buscando novas inspirações. E às vezes algumas atitudes tendem a ser tomadas. E pra animar a galera, a Microsoft mostrou aí o poder da computação em nuvem, cara. A gente vê num vídeo aqui do lado, você tá vendo, né? Bem bonitão esse vídeo. A gente vê o seguinte, cara. É um aplicativo ali, rodando em duas máquinas high-end, duas máquinas tops mesmo, né? Que eles começam a destruir o prédio e tal, e começa a alagar, cai o frame e vai pra dois numa máquina, né? Cai bruscamente. E aí eles pegam essa mesma máquina, com o mesmo aplicativo, só que adicionam ali o poder da nuvem, né? Todo aquele poder que eles têm ali guardado, só a Microsoft sabe. E aí eles começam a destruir o prédio de novo, e fazer um monte de coisa. E, cara, o FPS, os quadros por segundo, ficam cravados em 30. É absurdo, cara. Muita partícula, muita coisa acontecendo. E ainda assim continua em 30 frames per second. É o poder da nuvem. Quem comprar o game Wolfenstein, The New Order, vai ganhar uma chave de acesso antecipado pro novo Doom. Mas, ó, se liga, se liga só. O Wolfenstein, o Wolfenstein, vai sair pra PC, vai sair pra PS3, pra PS4, pra Xbox 360 e pra Xbox One. Mas é o seguinte, deixa eu explicar. Quem comprar no PS3, o jogo, PS3, vai ganhar uma chave do Doom, né, pro PS4. E quem comprar no 360, vai ganhar uma chave pro Xbox One. Não seja, quem tem PS3 e quem tem Xbox 360, não vai poder jogar o novo Doom em seu console aí, né, no seu console antigo. Seu console da geração passada. Dá até uma tristeza falar isso. Mas, enfim, eles anunciaram isso. Então, já aproveita, cara. Já aproveita pra comprar o jogo e já compra um PS4 junto, né, baratinho ali. Beleza? E, finalmente, tá chegando a hora de a gente jogar o Titanfall no Xbox 360, cara. Pois é, finalmente vai acontecer. É realidade, você achou que era só sonho e tal, mas vai acontecer. O jogo foi adiado, mas vai rolar. Se acalma. Ó, uma boa notícia pra você. O jogo é exatamente o mesmo da versão do Xbox One e do PC. Tem os mesmos Titans, tem o mesmo tiroteio 6 contra 6, tem os bots, tem tudo, 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 tudo. Menos os gráficos, né, é claro, o gráfico vai ser um pouquinho mais abaixo, principalmente na questão de taxa de quadros por segundo, né. Já que a versão do Xbox 360 vai rodar acima de 30 FPS, eles não definiram exatamente qual que é a taxa estável, né. Acho que vai ser uma coisa variável. Enquanto a versão do Xbox One roda em 60 quadros por segundo, beleza? Mais uma coisa, a versão do 360 vai precisar de 1GB aí pra você instalar o game, beleza? Fica tranquilo, 1GB não é muito não, eu acho. E uma boa notícia também pra quem já tá com o game, né, você que joga no One, joga no PC, a própria Respawn Entertainment anunciou que vai lançar um patch aí, uma atualização pra melhorar o sistema de matchmaking, né. Agora ele vai ser baseado aí na questão de desempenho do jogador, né, de habilidade do jogador e não na questão de desempenho da internet, da conexão, né. Antes ele procurava a conexão melhor e já entrava, então a galera se matava de um jeito errado, tinha muita gente que sofria ali, os noobs, né. Eu, eu não sofria. E vamos agora para a notícia mais sensacional do dia, cara, pelo menos na minha opinião, ó. Se liga só, o novo DLC do game Battlefield 4 é o Naval Strike, né, vocês devem estar ligados. E, ó, dentro desse DLC tem um mapa aí chamado Nuncha Strike. E nesse mapa, cara, tem um easter egg que é um absurdo, cara. O mapa é uma ilha, né, tem um oceano e tal, bem bacana. Aí a galera tava lá nadando, né, conversando, né, com toda a guerra, o pessoal nada e conversa. E de repente, cara, brota um tubarão. Só que não é um tubarão, é um megalodon, cara, é um tubarão de mais de, sei lá, 20 metros de comprimento, assim. É um tubarão enorme, sério, é absurdo, eu não consigo falar, cara. É um absurdo, isso aqui é genial. Dice, obrigado, vocês mandaram muito bem, muito bem. Eu esqueci todos os bugs, todos os problemas em Battlefield 4, agora com esse tubarão. Eu amo a vida. Tá nem tanto assim. Pode arrumar o jogo. E é isso aí, galera, vamos agora para a nossa leitura de comentários. Eu vou ler aqui o melhor comentário da edição passada do Checkpoint, vamos lá. Quem mandou foi o Elton Pereira de Lima e... Vem aqui, Cássio. O Cássio vai ler o comentário. Ele disse o seguinte, Cássio, leia ali, ó. O fato de The Witcher 3 ser 350% maior que Skyrim, quer dizer que a desenvolvedora está assumindo uma responsabilidade gigantesca, pois é uma tarefa e tanto tornar esse jogo imenso em um bom jogo. Se não houver um bom incentivo, ele se tornará cansativo rapidamente. Como diz o velho deitado, números não vencem batalhas. Boa sorte. Mandou bem, né, Cássio, cara? O cara mandou certinho. Isso aí. Cássio, muito obrigado pela sua leitura. Ganhou um brigadeiro. Ganhou um brigadeiro. É para mim? Para mim? Era para o cara, né? Mas acho que você... É, vai estragar, né? Você ficou mesmo. Então, obrigado, Cássio, valeu. E, galera, seguinte, hoje no BJ para vocês... Eu indico a prévia do Mario Kart 8, escrita pelo Carlos Eduardo. O cara mandou muito bem, então confiram lá, tranquilo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre de dar um joinha, de fazer a inscrição no canal para fazer parte da resistência à BJ. E quem já é um soldado, cara, compartilha lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Orkut, no MySpace. Beleza? Vamos ver o que quiser. Tranquilo? Tenham todos um ótimo final de semana. Não percam também, domingo, o calendário BJ, o BJ Responde. Tem muitos quadros sensacionais chegando por aí. Tranquilo? É isso aí. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho